Estamos de volta no Hora da Verdade. Hoje a gente está tomando um banho de som, que é o grupo da década de 30 anos atrás. Eles relembrando aqui, né? Fala aí, Nilo. Da década de 30, eu achei que você ia falar. É, da década de 30. Pra trásmente. Pra trásmente. Mas o banho de som foi um... deu um banho de som nessa época e continua com todos eles aqui. E, aliás, vai marcando aí na sua agenda nessa quarta-feira. Vale a pena você colocar na sua agenda aí o revival do banho de som lá na URCA, um show beneficente. E que já a gente vai estar reforçando esse convite. Aliás, nós estamos convite aqui justamente pra ele reforçar. Convite, ouvite, reforça o convite. Quarta-feira, então, a partir das 20 horas, um show beneficente na URCA. E acho que o pessoal vai... Vai curtir. Vai curtir. O ingresso? Com certeza. O ingresso é um quilo de alimento. Um quilo de alimento. Não perecível. E aí vai ser em prol das samaritãs. Asilo São Vicente Paula das Damas de Caridade. Bem lembrado. Ingresso, então, um quilo de alimento, assim como o banho de som, não perecível. Ah, você viu? É. O que ligou pra gente aqui foi o Gijo. Obrigado, viu, Gijo? Aliás, na praça, pro Gijo, porque eu acho que ele foi campeão. Você que sabe de tudo isso. Campeão inter-estadual. Campeão inter-estadual. Em Jarinu. Em Jarinu. Em Jarinu. É, parabéns, Gijo. E através da empresa dele, ele tá patrocinando o evento, tá ajudando a gente. É, Rock Bike é um... É, Hard Rock. Hard Rock Bike. Muito bom. O Gijo mandou um abraço dizendo que isso aí é formação de quadrilha. Muito bom, Gijo. Bom, quem também mandou um e-mail pra gente aí foi o Fabiano, né? O Queen. Olá, William, nas semanas que antecede o show do Banho do Som, tive o prazer de poder ajudar um pouco com a divulgação da banda. Ele parabeniza a todos da banda. Ele escreve mais coisas aqui, eu vou só ser mais sintético, tá, Fabiano? Ele parabeniza a todos da banda e espero que todos esses meus amigos, diz ele, saibam a importância que vocês fizeram e ainda fazem para a história de Postos de Caldas, atravessando aí por gerações com o som. O som do Fabiano é um dos patrocinadores também, é Griper Ferro. Griper Ferro. Muito bem. Muito bem, agradecendo os nossos patrocinadores. O outro patrocinador, a Pro Músico, que também está dando toda a estrutura, a gente precisava disso para poder ter o show acontecendo, né? O Acácio também, o Acácio, que vai colocar o som também pra gente. E tem gente nos ajudando aqui a relembrar, né, o Reginho ligou pra gente, diz que o Nenê fez parte da banda Banho do Som. Fez? Ou era uma pergunta ou uma afirmação? O Beto Matera fez. O Beto, o Beto. Irmão do Nenê. Irmão do Nenê, é. É, ele tocou como um tempo, é. Tocou como um período. O Diniz ligou pra gente, obrigado, Diniz. O Renato Russo foi o melhor vocalista de bandas. Tem como dar uma palhinha? De que país é esse? Ai, meu pai. Se eu soubesse, sabe, que país é esse? Ó. Na favela, no cerrado. Sujeira pra todo lado. Eu não sei mais a letra, não. Foi uma pequena palhinha. Muito bem, muito bem. Eu acho até difícil pro Nenê cantar aqui, né, amarrado ali, porque o Nenê, na verdade, é um cara de palco também, né? Mas eu tô muito bem cercado. Eu tô bem cercado. Eu tô bem cercado. Deixa você sair daí. Ó, tô amarrado. Ninguém tá vendo, mas eu tô com uma bola amarrada aqui. A Thaís Witt demorou pra gente, obrigado. A Thaís manda um abraço pra todos, especialmente para o meu voar, o meu pai. Meu pai é, essa brincadeira, né? Vocês estão de parabéns. Ó, mas que é a vô também, viu? É, que é a vô também. Eu acho que você é a vô. Obrigado, Thaís. Um beijo para o meu. O Roberto, vocês se lembram dos Incríveis? Tem como fazer um... Tem como fazer um... Milionaire. Nossa Senhora. Milionaire. Tempos que não voltam mais. Tempos que não voltam mais. Bem, a Letícia ligou pra gente também. Onde posso encontrar a última música antes do comercial? A música do 14 Bis. Vamos falar sobre a música que vocês tocaram antes do comercial. É do disco Além Paraíso, né? Se não for, você... É do Além Paraíso. Pode ir ao Google aqui nesse cara. Eu não sei. Além Paraíso. É de verão. É de verão. É do disco Além Paraíso. Mandaram também o Rubens Caruso. Obrigado, Rubens. Caro William, vou estar voltando ao seu editorial, Júlio Dicho, para estar falando que o futuro da Estação Rogêna vai estar sendo cada vez mais professor, visto que o prefeito Paulo César Silva falou recentemente em entrevista, que vai estar resgatando a volta do trem e vai estar sendo o principal objetivo dele. Logo, continua o Caruso, vamos estar acreditando nisso e torcer para que em breve estejamos ouvindo o som de Maria Fumaça, que a gente torce, que vai estar rodando de novo em Poços. Abraçando, outro gerando você, essa velha guarda que está aí. Despeço para o Caruso. Um abraço para o Caruso aí. A gente vai estar ouvindo, então, até o final desse programa, o banho de som. Dá para rolar mais uma aí nessa nossa bate-papo musical aqui? Sim, tem um Sai Guarabira aí que fez uma co-época, né? Sai Guarabira. Apesar das minhas roupas rasgadas, eu acredito que vá conseguir Uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima Onde ninguém vai me olhar de frente Quando eu tocar na velha guitarra As canções que eu conheço Eu tinha apenas 17 anos No dia em que saí de casa E não fazem mais de quatro semanas que eu estou na estrada Mas encontrei tantas pessoas tristes Desaprendendo como conversar E parece que eu estou carregando os pecados do mundo E parece que eu estou carregando os pecados do mundo E parece que eu estou carregando os pecados do mundo O pó da estrada Brilha em meus olhos Como a distância E assim vai E a gente por aí vai Quarta-feira inteira Quarta-feira, quarta-feira Aliás, o que a gente pode esperar no show de quarta-feira? Rodrigo vai falar Rodrigo, Rodrigo A voz do banho de som Fala, Rodrigo Tá bom, já falou Vai ser um revairo mesmo Vai tocar músicas de todos os períodos da banda Eu entrei mais no período da década de 90 Mas vai ter muita coisa Você que era o neném do banho de som Ah, o neném era ele Mas vai abranger o repertório Vai abranger muita coisa de todos os períodos da década de 80, 90 E o pessoal que curtiu muito na época Vai se identificar bem com o repertório Vai gostar bastante Tem Lugos Santos Tem 14 Bis Tem Sai Guarabira Tem Yes Tem Paul McCartney Tem Beatles Tem Paul McCartney Tem uma coisa muito importante Que é o congraçamento de amigos Tanto no palco quanto na plateia Isso vai ser muito legal É uma festa É um encontro de amigos Ainda comentando hoje com o Niltinho A gente estava tomando um café E comentando sobre isso Que o banho de som marcou as nossas vidas E as vidas de toda a geração Todo o pessoal daquela geração Que viveu as coisas junto com a gente Começaram a namorar Tantos casamentos aconteceram Após esses namoros Pessoas que tiveram as vidas marcadas Por essas músicas Que a gente sempre teve atuando E marcou as nossas vidas E é uma pergunta que não quer calar Vocês tiveram um grupo de amigos Ao longo do tempo Foram várias fases do banho de som Quando é que o banho de som parou E aquela pergunta Que o telespectador faria Por que o banho de som Fechou a torneira? O Vít, fala Vít Falar Na verdade o banho Ele deu Tipo assim 1999, 2000 Mais ou menos a gente Deu uma Uma parada Nos trabalhos da banda E a gente chegou a trabalhar Em 96 97 No estúdio do Roupa No Rio de Janeiro E gravamos Do Roupa Nova Gravamos Parte do CD Mas não vemos sequência E... 96 isso? Foi em 96 97 97 97 Na verdade a gente já fez outra apresentação Nós fizemos outra apresentação em 2006 Também foi um show beneficente O banho sempre esteve engajado nessa coisa de show beneficente Então eu acho que é muito importante Foi legal o trabalho que nós fizemos em 2006 E eu acho que a gente pode dizer também que na realidade nunca houve um fim Fim, fim Falar terminou e não tem Porque a gente sempre teve amizade A gente teve sempre Muda a formação Interligado É Teve sempre interligado Tantos passaram E na realidade não é que Ah, são ex-integrantes Não, todo mundo acabou fazendo parte Dessa Desse movimento que foi o banho de som Dessa coisa toda Dessa família Instituição Instituição Essa instituição É É, é verdade Eu acho que tem muito disso Tanto que houve essa coisa toda E de repente em 2006 houve Esse show que a gente juntou novamente E fez isso tudo Que deu origem ao Solidariedade Que daqui a pouco tem outro 17 de maio Marca na sua agenda Solidariedade Com muita gente boa lá O Liltinho não vai estar com a gente Mas ele vai estar viajando Vai estar de férias Ó Ó Mas com certeza estará com a gente Nos nossos corações Pela internet Pela internet Pela internet Bom, vamos fechar com mais música aqui Esse bloco Então banho de som O que vai rolar agora? 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 Vou fazer um pra ler e uma carta Muito bom É isso mesmo? Maestro Zezinho O que vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mais Machin' Mãe 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 Obrigado.